Está falando do Botafogo, do que está por vir. Botafogo entra em campo hoje. Se vencer o Santos, entra na zona de classificação para Libertadores, que o Sport TV transmite ao vivo. Esse é o Rafael Campos, botafoguense fanático. Trabalha na construção civil, bem pertinho do estádio Nilton Santos. Eu comecei a trabalhar com meu pai como gesteiro. A obra precisa de muita disposição, tem que ter disposição. E disposição é o que não falta, um dos destaques do time nesta temporada. Coutiquinho! Do Botafogo! A gente relaciona isso com o Coutiquinho, que nós sabemos também que ele começou na obra, é que tem que ter disposição para mim. E ele tem disposição no campo. Fui pedreiro, pedreiro não, servente. Meu pai era pedreiro, ajudava ele. Me orgulho disso, tenho muito orgulho, porque eu acho que se não fosse essas batalhas que eu tive antes, talvez não tivesse chegado aqui. Coutiquinho chegou ao Botafogo em agosto. Participou de 12 jogos, todos como titular. Marcou 5 gols até aqui. Coutiquinho Soares! Ele vem para a galera! A capacidade que tem o Coutiquinho, não só em fazer gols, mas principalmente em organização. Acho que o mais importante que ele entrega ao Botafogo é a capacidade de jogo. O Botafogo conta com o talento do atacante, hoje contra o Santos em casa. O goleiro Gatito Fernandes está fora com uma lesão no ombro esquerdo. Chance para o Lucas Perri. Na lateral esquerda, Hugo deve entrar no lugar do suspenso Marçal. E no meio campo, Lucas Fernandes e Patrick de Paula disputam uma vaga. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para o último jogo no Nilton Santos na temporada. Faltam duas rodadas para o Botafogo conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Se vencer o Santos, o time já entra na zona de classificação. Eu acredito que esses dois jogos agora contra o Santos, casa locheia, casa lotada, a gente vai sair daqui vitorioso. E vai ganhar o teste para a Nense lá também e passar a Libertadores para o ano que vem. Isso é um ano muito alegre, de muita confiança. Música E aí, família zoeira, como é que está o coraçãozinho de vocês? Galera, rodada, posso dizer, perfeita para o Botafogo. Está perfeita para o Botafogo. Vai depender só do Botafogo hoje, que é preocupante para muita gente. Bom, eu já estou com a minha marinha arrumada. Daqui a pouco estou saindo para ir lá para São Paulo para assistir Santos e Botafogo lá na Vila Belmiro. Então eu estou de partida para lá. Bom, resultados de ontem, que nem eu falei. Rapaz, eu achei que o Palmeiras não fosse vencer o jogo, saiu perdendo para o América Mineiro. Venceu de virada por 2x1 aí. E o Atlético Goianiense naquela luta ali, para sair da zona de rebaixamento, para não entrar na zona de rebaixamento, aquela briga que está ali entre o Atlético Goianiense e Cuiabá agora. Estava na frente para o Atlético Goianiense, mas levou o empate. Querendo ou não, foi bom para o Botafogo. Claro, o Atlético Goianiense vencendo seria melhor ainda. Mas vamos lembrar que São Paulo perdeu, o América Mineiro perdeu, o Atlético Paranaense patou. Hoje tem Atlético Mineiro e Cuiabá. O Cuiabá, com esse risco ainda de rebaixamento, provavelmente vai entrar forte hoje contra o Atlético Mineiro, que não está jogando aquela bola fantástica. Ou seja, ainda tem essa vitória aí que pode vir do Cuiabá sobre o Atlético Mineiro. E só o Botafogo ganhar. Se ele ganhar, já pula para o oitavo colocação. E aí, dependendo dos outros resultados na última rodada, o Botafogo pode sim se classificar em oitavo, e até com um empate contra o Atlético Paranaense. Sem mesmo precisar de uma vitória. Então, por isso, a vitória de hoje contra o Santos é fundamental, é importantíssimo que venha. Não pode deixar... Galera, o time hoje tem que entrar, tem que chegar alguém no vestiário, puxar a responsabilidade e falar, galera, hoje é uma final, hoje vamos colocar aqui nosso coração aqui na chuteira, pela torcida, por nós, pelo time, por tudo que está acontecendo. Alguém precisa chegar e puxar essa responsabilidade. Falar, vamos entrar, não vamos hoje ouvir nada, não vamos ouvir vai, se estivermos, vamos ouvir gritos, vamos ouvir na lua e a gente vai entrar focado apenas em vencer o jogo contra o Santos. Aí depois, se vencer o Santos, depois sim comemora com a torcida, faz lá a festa que for. Mas na hora do jogo é concentração total. E a torcida que for, vamos tentar o máximo possível, independente do que aconteça, manter aí sempre... né? Vamos tentar o máximo aí apoiar o time. Então eu entendo que tem muitos torcedores que vai durante a partida, eu entendo que às vezes o Botafogo dá motivos para isso, mas hoje, por ser o último jogo, a despedida do Nilton Santos do ano de 2022, com quase 30 mil pessoas aí no estádio do Nilton Santos, ou pode ter passado um pouco disso, vamos torcer que hoje seja apenas festa dentro de campo e fora de campo, tá? Se você é novo no canal, dá uma olhada para o seu canal, curta, compartilha, se inscreva aqui na Zuleira, que toda vez que tem vídeo novo, bacana, como esse, falando do nosso Botafogo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Bom, por hoje é só, o Zuleira vai ficando por aqui, pegando minha marinha, partindo para Vila Belmiro, porque o jogo hoje é fora de casa, Botafogo. E vamos sair de lá com a vitória, se Deus quiser. Então, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima, fui!